Como é que a família, o Big Star está na casa, aqui no confessionário, do Na Placa. Vamos lá saber algumas verdades e segredos sobre o Button Roll. Bem, sobre a minha infância, na verdade, eu nasci na Luna Norte e passei lá a fase toda da infância. Cresci naquela comunidade e, na verdade, vivi muita experiência lá, que, na verdade, outras imagens e momentos já não consigo lembrar. Mas cresci num ser familiar, religioso e muito educado. Cresci num meio em que a escola e a igreja eram prioridades. Joguei um pouquinho bola. Não fui craque, mas joguei, com as minhas bradas da infância. E brincamos também muito com papai e mamã e mais o quê? Outras que já me passaram, pronto, já nem sequer lembro, porque foi há um tempão. Mas, graças a Deus, a infância foi boa, as brincadeiras foram boas e contribuíram muito para que possássemos perceber, ao longo do tempo, o que a infância faz, de alguma forma, todo o complemento para que hoje, como adultos, possamos entender e discernir entre as coisas boas e as coisas. Sobre a escola, na verdade, eu fiz o ensino primário na Lunda e foi bom. A disciplina que eu mais gostava era a língua portuguesa, porque mandavam fazer muita cópia nos professores. E foi, de certa forma, algo muito importante, porque melhorou também a caligrafia. E aprendi a ler muito rápido, a escrever também. E foi bom. O meio fiz aqui em Luanda e tive, na verdade, contacto com muitos professores, principalmente a professora Antónia, eu lembro-me. Estudei na Jenguba, aí no Rangel, e ela, na verdade, também comunicava-se muito bem comigo. Algumas vezes, quando tinha muito trabalho dela, ela passava alguns papéis para me assinar por ela e tudo mais, pela caligrafia que eu tinha boa. E tenho até hoje, né? Prontos, não deixei de ter ido. Então, na escola, cabulei umas vezes, algumas vezes, algumas vezes. Pode ser só duas vezes. Não são muitas vezes, mas já, eu não conheço nenhum jovem que tenha a ideia que tenho que nunca cabuleou. Jovens, não cabulem. Por favor, estudem e garantam o vosso futuro estudando. O primeiro beijo foi um pouquinho tarde, acho que aos 17 anos. 17 anos de tarde? Não sei, mas pronto. Foi aos 17. Na verdade, já não me lembro com quem e onde foi, mas já me lembro que foi nessa fase em que eu já estava a dançar o cu duro nas ruas e tudo mais. E, já, que foi o primeiro beijo. Não sei se foi bom, não sei se foi mal, mas, pronto, quem me deu o primeiro beijo, quem lembra que foi a minha primeira namorada, a minha primeira dama, daí do bairro, do gueto. Ela sabe, mas eu, infelizmente, já não sei. Sobre a música, é como eu disse logo no princípio, eu cresci no meio de uma família de músicos religiosos e, na verdade, passei algum tempo a cantar nos coros, desde o coro antigo, coro juvenil, até o coro central da Igreja Nova Apostólica, dizer aqui que faço parte da Igreja Nova Apostólica. E foi praticamente uma das escolas que eu, na qual eu aprendi a cantar. E, para fazer a música secular, na verdade, não foi fácil, porque eu tive mesmo que trabalhar intensavelmente para ter a identidade que estou a ganhar e a ter hoje. Comecei a dançar primeiro cu duro e a Full House, no bairro. Depois de algum tempo, fui sentindo que preciso passar para o povo o que eu sei fazer e melhor. Então, decidi fazer música, procurar alguns produtores, umas meiadas dos bairros e tudo mais. Encontrei alguns que, na verdade, não tinham interesse em saber se eu canto ou não. Na verdade, só queriam saber do dinheiro. Eu estava logo no princípio e as coisas não eram tão fáceis como hoje. Deus abençoou, hoje as coisas são fáceis, mas ontem não eram. E eu passei por anos de dificuldades, tive que conhecer muitos produtores, uns que ignoraram o talento que eu tenho e outros que, na verdade, abraçaram, mas não puderam continuar. Depois de algum tempo, conheci o Smile, que é o meu produtor, desde lá até aqui, que na verdade acreditou, desde o primeiro contato que tivemos, fizemos a primeira música, Chapada na Banda, que é a música que, na verdade, meteu a ser conhecida lá no bairro. E depois fui dando continuidade com Maria Caramba, depois o Cobrador, depois vem a IP, depois do IP Minha Rosa, que eu lancei, que contou com a participação do grande Gabriel Tchema, também teve a Liriane, uma das vozes mais doces femininas que existe no mercado, o rapper da nova geração, o Amem Dongadas. E tive a oportunidade também de trabalhar com o Smash, com o Teu Nudit, com o meu produtor o Smile também. E desde lá até aqui lancei o Doutor da Tropa, que é praticamente um sucesso com o meu boy, Anderson Mário, e hoje estamos aqui a somar, incansavelmente, fazendo o nosso trabalho conforme a gente aprendeu. Bem, sobre mulheres baixinhas ou altas, eu prefiro ficar com uma alta. É preferência pessoal, eu não quero ter problemas com as baixinhas, mas eu prefiro uma boa alta, porque já tenho alguém que eu também gosto de uma boa baixinha. Estúdio ou pau? É impossível separar as duas coisas de mim, porque eu sou cantor. Na verdade, eu gosto mais do tempo em que fico em estúdio trabalhando, não o tempo de ficar aí, fazer story, não sei lá o que. Trabalhando e pau, gosto muito pela energia que recebo do público, que me tem recebido nas festas, nos shows, com um imenso amor e um imenso carinho que tem por mim. E é, mas estúdio e pau, eu fico com as duas cenas, porque fazem parte da minha vida. Bem, sobre rádio e televisão, eu não vou separar uma coisa da outra, mas eu prefiro televisão, porque a televisão, nesta fase em que estou, vendo muito a imagem. E a people daquele Botão Rose aqui é o Big Star, espero que tenham gostado de segredos e verdades que, na verdade, não sabiam sobre o Botão Rose. Obrigado a todos, pelo carinho, tamo nessa. Gang Gang, toda a tropa está aqui. Transcrição e Legendas por Tiago Anderson